Fala, meus amigos e minhas amigas! A jornalista Andréia Sadi, da Globo News, fez uma revelação bombástica sobre o drama vivido pela família Bolsonaro com a última informação divulgada pela Polícia Federal. E envolve o advogado Frederic Wessef. Curta esse vídeo, comenta e compartilha e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. A Polícia Federal vai fazer uma perícia esmiuçada no celular do advogado anteriormente mencionado por mim. Frederic Wessef tem uma ligação estreita com o clã Bolsonaro, escondeu o Queiroz na casa dele e veio com uma versão hilariante, uma gozação. Disse ele que foi para os Estados Unidos por conta própria, que recomprou o relógio Rolex para entregar ao TCU porque estava fazendo um favor ao Estado, ao Brasil. É de uma gozação sem tamanho, com as autoridades e também com a cara do povo brasileiro. Porque vale ressaltar que todos esses presentes de luxo que foram roubados e vendidos pertencem ao povo do Brasil, à União, ao Estado brasileiro. Então vamos aqui. Andréia Sadia afirma que a perícia tem deixado e tem tirado o sono da senhora Michele e do senhor Jair Bolsonaro. De acordo com a informação trazida pela jornalista da Globo, os investigadores disseram que o Wessef resistiu em entregar o celular à Polícia Federal no momento da apreensão. O advogado desempenha um papel central, diz Andréia Sadia, nas questões envolvendo o núcleo de Jair Bolsonaro, sendo atualmente foco de diferentes casos, incluindo a recente investigação sobre a venda ilegal das joias sauditas. Andréia Sadia destaca que há, dentro do círculo próximo a Bolsonaro, atenção constante às variações nas versões apresentadas por Mauro Cid. Esse monitoramento reflete a preocupação em proteger o grupo familiar de Cid em meio à contínua investigação. Ao que parece, Mauro Cid adotou essa estratégia para blindar o seu pai, o general Lourena Cid, que está enrolado também até a goela, até a medula. Os militares, segundo a Veja, integrantes do alto comando, sugeriram que o pai e o filho, Cid, teriam ou poderiam ter sido coagidos, obrigados. Em outras palavras, eles sugeriram que a culpa é do Bolsonaro. Vale ressaltar que a confiança das Forças Armadas decaiu muito, segundo pesquisas reveladas neste dia. O povo brasileiro não tem mais aquela confiabilidade de outrora, justamente por conta da bolsonarização e por conta dos escândalos que ocorreram nos últimos anos. Não é apenas o escândalo do Mauro Cid que afeta as Forças Armadas. É o escândalo do Pazuello, é o escândalo do Paulo Sérgio, na defesa, tudo aquilo que ele fez contra a democracia, contra o sistema eleitoral. A intentona golpista do dia 8 envolveu muita gente. As revelações das conversas do Mauro Cid com outras pessoas do Exército Brasileiro, inclusive, foram até convocadas para depor na CPMI. Voltando à questão da perícia. A Polícia Federal deve encontrar muita coisa. Se o advogado Assef resistiu à ideia de entregar o seu celular, é porque ele sabia que ali continha muitos dados, muitas provas, muita coisa cabeluda. não tenham dúvidas. Ah, João, e se ele apagou? Se ele apagou, a Polícia Federal recupera. O Tenente Coronel Mauro Cid apagou também. E as conversas foram recuperadas. Se você pegar a família do Cid, está enrolado ele, está enrolado o pai e a mulher, porque a mulher também estava tramando o golpe com a filha do Vilas Boas. são tramas cabulosas de deixar qualquer um de cabelo em pé. Então, a senhora Michele Bolsonaro, pelo que a gente está observando, vai passar um bom tempo sem dormir até essa perícia ser concluída. E outras operações da Polícia Federal podem ocorrer nos próximos dias. O tempo vai dizer tudo. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.